Bom dia, Irlanda! E aí, como vocês estão? Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Não é esse o ditado? Hoje é domingo, agora são 8h45 da manhã, eu já fiz mil coisas e ainda tenho mil coisas pra fazer, então eu vou tentar fazer um vídeo curtinho, então eu vou responder as perguntas de vocês. Eu acho que a maioria das perguntas são relacionadas com a falta de vídeo, olha só, que oportuno, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui as perguntas e vamos lá, rapidinho, gente, rapidinho, porque como vocês já podem ver, a falta de vídeo, você já sabe o porquê, né? Falta de tempo. Vamos lá! Vai voltar os vídeos do canal? Alguma perspectiva? Essa é, sem dúvida, a pergunta que eu mais recebo, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Instagram do ponto final. Vai voltar? O canal parou? Acabou? O que está acontecendo? Bom, aqui estou eu, fazendo o vídeo. Acho que essa já responde a sua pergunta, né? Vai voltar? Vai! Teve um cara que perguntou, não foi nem se vai voltar, foi tipo, você vai voltar a fazer dois vídeos por semana, como era antigamente? Aí eu respondi pra ele, falei, meu amigo, o canal não está tendo um vídeo por mês. Mas não, não, não sei nem se eu vou voltar com um vídeo por semana, eu vou voltar com um vídeo. Quando der. Não vou nem pôr um prazo, assim, um vídeo por mês, um vídeo a cada 15 dias, porque possivelmente eu não vou cumprir. Como tudo que eu venho falando aqui no canal que eu não cumpro, porque no final do ano passado, quem acompanha no Instagram lembra que eu prometi, estou terminando a faculdade, e assim que eu terminar agora em dezembro, ano que vem, voltamos com tudo, com o canal. Estamos o quê? Estamos em abril e não teve um vídeo. Então eu não vou prometer, porque eu sou muito boa e não cumpri o que eu prometo. Então é isso. Perspectivas para vídeo? Não tenho. Eu, a ideia que eu tenho na minha cabeça agora, eu tenho muitas ideias, é vídeos curtos que eu não perco tanto tempo editando. Talvez, se eu conseguir manter, os vídeos voltam. Se eu não conseguir manter, os vídeos ficarem mais longos, vai demorar mais. Mas, porém, teremos vídeos. O canal não acabou. E não vai acabar. Por que não está tendo vídeo? Teve algo que aconteceu? Ou foi só desânimo? Se frustraram com o YouTube? Não, não me frustrei com o YouTube, porque primeiro, eu não vivo de YouTube. YouTube é um hobby, eu faço porque eu gosto. Eu não conto com o dinheiro do YouTube. Estou falando isso porque eu sei que quem vive de YouTube acaba se frustrando em algum momento, né? Porque tem que cuidar dos números, do conteúdo, tudo, porque depende do dinheiro. Então, acaba sendo, né, frustrante. Então, no meu caso, não, porque eu não vivo de YouTube. E não desanimei, não desanimei. Pelo contrário, eu gosto muito do YouTube. Eu sinto muita falta de estar aqui fazendo vídeo, gravando vídeo, editando vídeo. Porém, perguntaram se algo aconteceu. Sim, aconteceu. A vida está extremamente corrida. São muitas coisas, estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E acaba que não sobra tempo pro meu hobby. Então, eu vou fazendo o quê? Fazendo as minhas prioridades e deixando meio que de lado o que não é prioridade. YouTube, no caso, não é prioridade no momento. A Ná acabou a faculdade? E aí, eu já vou emendar com a próxima pergunta, porque eu recebi muitas perguntas sobre a faculdade. Porque, né, eu falei que eu ia acabar em dezembro e eu ia voltar o canal, não voltou o canal. E aí, ficou? Será que ela acabou? Será que ela acabou? Será que ela repetiu? E a próxima pergunta que eu já vou emendar é Como foi a faculdade? Deu pra acompanhar? Valeu a pena o dinheiro e o tempo investido? Acabei em termos a faculdade. Sim, consegui acompanhar. Eu acredito que essa questão de acompanhar... Não sei, na minha cabeça, eu acredito que ele esteja perguntando do fato da faculdade ser em inglês. Se eu consegui acompanhar em inglês ou algo do tipo assim. Sim, deu pra acompanhar tranquilamente. Valeu a pena o dinheiro e o tempo investido? Eu quase não investi dinheiro nessa faculdade, porque eu fiz através do Springboard. Então, o governo pagou 90% da minha tuition. Eu só paguei 10%. Então, foi um valor irrisório que eu paguei. Eu investi muito tempo nessa faculdade. Pra quem não sabe, eu tava fazendo uma pós-graduação. Era meio período, então as aulas eram só à noite. Três dias da semana à noite e um sábado o dia inteiro por mês. E, querendo ou não, embora a gente tivesse lá 15 horas, aulas por semana, eu acabava gastando mais de 20 fora as aulas pra fazer todos os trabalhos, toda a carga horária extra da aula. Então, eu investi muito tempo nisso e, sim, valeu muito a pena. Aprendi muito, foi incrível. E eu recomendo pra você aí que está pensando em... Será que eu devo fazer faculdade? Será que não? Ou você quer fazer, você já tem um plano, vai na fé que vai dar bom. Próxima pergunta... Tanjiro Sarou? E a Ghibli, como está? Anota bem, ela parecia tão abatida no passado. O último vídeo que eu lancei no canal, se eu não me engano, foi quando o Tanjiro estava doente. Acho que em outubro do ano passado. E o Tanjiro Sarou. Nossa, foi muito complicado. Várias coisas aconteceram, né? Eu acabei que eu nem postei o tanto que a gente gastou no veterinário com o Tanjiro. Nossa, foi realmente um momento muito traumático, assim, na minha vida. Eu estava realmente muito abatida, porque eu não estava dormindo, eu não estava comendo, eu não estava trabalhando. Não sei como eu não fui demitida de novo. Porque eu, basicamente, fiquei quase que um mês, ou até mais, sem aparecer no trabalho. E, às vezes, quando eu aparecia, eu trabalhava só de manhã. E, depois, voltava à tarde, porque eu não dava conta de trabalhar. Ou, às vezes, só ia à tarde. Então, foi horrível. O Tanjiro ficou internado, fez cirurgia. E, aí, a gente tinha que alimentar ele por sonda, a cada duas horas. No caso, eu fiquei responsável, né? Por fazer isso. E eu quase tranquei a faculdade nessa época, também, porque eu não estava conseguindo assistir aula. Não estava conseguindo fazer trabalhos e entregar no prazo. Foi bem difícil. Ele sarou, graças a Deus. A gente achou que ele não fosse, né? Se recuperar. Ele até saiu do quarto, tadinha. Ele não quer ouvir. A gente nem toca nesse assunto, mas a gente não fala sobre isso. Porque, realmente, foi muito traumático. A Ghibli ficou doente uma semana só antes dele, né? Porque ele pegou da Ghibli. E ela também ficou muito bem, assim. Mas está tudo bem, né? Demorou um tempão pra ele se recuperar, depois, porque ele perdeu muito músculo. Então, ele não conseguia pular nos lugares, não conseguia correr. Então, demorou muito tempo pra ele conseguir se recuperar. Hoje, ele está 100% mais arteiro do que nunca. E ele mudou. Ele é outro gato. E eu estou a melhor. Estou, sim. Eu estava muito abatida, né? Porque é por tudo isso que eu acabei de contar, né? E o resumão do ano passado. Quando sai? Não sai. Não sai. Eu tenho mais de 500 gigas de vídeo do ano passado gravado. Que, teoricamente, era pra editar e virar vídeo. Mas não vou. Nem tudo que eu gravo, eu edito e ponho no canal. Então, eu gravo porque eu gosto de gravar. E eu guardo porque eu gosto de assistir de tempo em tempo e relembrar coisas e tal. Então, eu gravo mais pra mim. E aí, as partes que dá, eu corto e ponho no canal pra vocês. E não, eu não vou mexer nos vídeos do ano passado. Ai, não. Que preguiça. O ano passado foi um ano muito difícil. Foi um ano muito pesado. Aconteceram várias coisas. Eu vou fazer um resumão aqui pra vocês, ó. Do ano passado. Ela falou assim, que é o resumão? Então. Eu peguei Covid. Eu tive uma infecção pulmonar muito pesada. Fui mandada embora. Eu fui recontratada. Tanjiro ficou doente. Eu fiquei muito deprimida. Eu comecei a fazer terapia. Eu terminei a faculdade. Eu fui acusada de ter roubado artes de um aluno da faculdade. Eu fui no restaurante estrelado. Isso mesmo. Eu acho que o ponto alto do meu ano... Não, não. Teve outro ponto alto, mas eu não vou falar pra vocês, porque ainda é segredo. Mas um dos pontos altos. Teve dois pontos altos no meu ano só. Porque o ano foi realmente... Foi um ano bem... Eu fui num restaurante do Guia Michelin. E descobri, né, que eu tenho o gosto refinado pra comida. É isso. E adorei. Foi uma experiência incrível. E esse foi o ano. Gosto muito do canal de vocês. Estou sentindo falta dos vídeos. Vocês já se adaptaram a Dublin? Sente que a Irlanda é a casa de vocês? Ou ainda tem aquela vontade de mudar pra outro país? A gente mencionava muito isso, né? De ter vontade de ir pra outro país e tal. Eu já me adaptei a Dublin. Gosto de Dublin? Não gosto. E sempre deixei isso muito claro aqui no canal. Que a Irlanda... O estilo de vida na Irlanda não tem nada a ver com o meu estilo de vida, né? Eu não bebo álcool. Eu não gosto de balada louca. Não frequento, né? Vida noturna. Então não tem nada a ver comigo. Estou aqui ainda porque a Irlanda ainda é um país cheio de oportunidades no setor de estudos, trabalho. Então se você quer investir em você, no seu conhecimento, quer arranjar um bom trabalho, ganhar bem, a Irlanda ainda assim é um país bom pra isso. Então eu estou aqui porque ainda a Irlanda tem muito a oferecer, senão não estaria mais. Sinto que é a minha casa? É, né? Faz por quê? Nas minhas contas vai fazer oito anos que eu moro aqui. Mas nas contas das outras pessoas, que talvez esteja mais correta do que a minha, eles dizem que vai fazer sete. Então tá por aí. Estou entre sete e oito anos morando aqui. Tenho vontade de mudar? O tempo todo. Então eu tenho essa constante dualidade de tipo, ah, ok, estou acostumada, mas quero me mudar. Por que não está tendo vídeo? Alguém me fala, pelo amor de Deus. Por que você anda tão ocupada que não está conseguindo editar? Preciso de vídeos novos. Eu adorei esse comentário. Eu adorei o senso de urgência dela. Ela precisa de vídeos. Ai, sensacional. Pelo amor de Deus, alguém fala pra ela. Alguém fala pra ela, pelo amor de Deus, por que não está tendo vídeo? Por que eu estou tão ocupada que eu não consegui editar? Eu estou tão ocupada porque eu estou trabalhando em projetos. Tem projetos? Tem projetos, gente. Projetos novos. Eu não posso contar ainda. Eu não posso falar sobre os projetos. Mas estou assim, ó, me mordendo, porque eu quero muito contar pra vocês. Eu quero contar pra todo mundo. Eu quero gritar pro mundo inteiro, ouvir os meus projetos sensacionais que eu estou trabalhando agora. Mas eu não posso. Poderei no futuro. Quando? Ainda não sei. Mas voltarei aqui e vou falar pra vocês sobre tudo isso. Vou contar, vou fazer vídeos. Aliás, já estou gravando vídeos sobre isso. Estou, basicamente, trabalhando e trabalhando e trabalhando. E trabalhando muito. E fora do meu horário comercial, que eu já trabalho numa empresa, na verdade, só por mais algumas semanas, porque eu pedi demissão. Não, porque, né, né, a vida tá corrida, não tá dando. Eu ainda trabalho em casa. Estou, basicamente, trabalhando em dois, três serviços diferentes ao mesmo tempo. Sei lá, acho que vai dar bom e acho que eu vou voltar aqui pra contar pra vocês logo mais. E é por isso que não tá tendo vídeo, amiga. Na, como está o seu trabalho? Aí, já até deu spoiler. Pedi demissão. Mas não tá ruim não, viu, gente? Não tá ruim não. Pedi demissão por outros motivos. Lembro que teve um contratempo ano passado e depois você nunca mais falou sobre isso. Sim, nunca mais falei sobre porque, né, não gravei mais vídeo. Mas foi isso. O contratempo que eu acho que ela tá mencionando aqui é que eu fui demitida. Aí teve todo aquele drama, né, da demissão. E depois fui recontratada. Na mesma empresa. Exatamente um ano que eu fui demitida, eu pedi demissão, né, porque estou almejando coisas maiores. Estou com uma visão maior. E, às vezes, a gente precisa dar um passo pra trás, né? Não tem um negócio assim? Quer dar dois pra frente? É isso que eu tô fazendo agora. Estou bem receosa, né, não sei como é que vai ser, mas eu acho que a gente tem que arriscar, né? A vida, né, é feita disso. Senão a gente vai ficar sempre estagnada no mesmo ponto. E não é isso que nós queremos. Ou pelo menos eu, não é o que eu quero. A falta de vídeo tem a ver com o fato de você ter um PS5 agora? Quanto tá custando um PS5 aí na Irlanda? Tá fácil de comprar? Não. A falta de vídeo não tem a ver com o PS5. Eu sei que você deve estar pensando que eu não estou gravando vídeo porque eu estou jogando muito. Não. Estou jogando muito? Depende da forma que você analisa. Ao meu ponto de vista, não estou jogando tanto quanto eu gostaria. Mas eu estou jogando a título de pesquisa. Porque, afinal de contas, pra quem não sabe, né, eu estava aí fazendo faculdade, né, fazendo uma pós nessa área de animação, de jogos, né, via efeitos e tal. Falei até que eu ia citar o lance de eu ter acabado a faculdade de não ter acabado porque eu vou linkar tudo. Agora, nesse momento, porque achei oportuno, eu fiz uma pós, que era dois anos, ok? Então, acabou os dois anos, eu ganhei o diploma de pós-graduação. Porém, eu recebi um convite da faculdade perguntando se eu gostaria de emendar com o Master, né, e aí eu sairia com o diploma de Master, né? É isso que chama no Brasil? Mestrado. E o curso de mestrado também são dois anos. Só que aí, como eu já fiz dois anos de pós, se eu emendar o mestrado agora, seguidinho, assim, eu só faço mais um semestre, mais seis meses. Então, dois anos e meio, e eu saio com um certificado de pós e um diploma de mestre. Não é sensacional? É incrível. E eu ainda continuo na bolsa do governo. Então, o governo vai pagar o mestrado, porque o mestrado é caro, né? Mais caro que uma pós. Embora eu vou fazer só seis meses, né, porque eu vou emendar, eu vou ter que pagar o Master full, né, completo. E o Master é nove mil e pouco. É caro, é caro, mas ainda assim tá barato comparado com os preços europeus. E aí, o governo vai pagar nove mil e pouco e eu vou pagar novecentos e pouco. Então, é isso. Por isso que eu acabei e não acabei. Acabei a minha pós, porém, eu ainda estou pendente, porque eu ainda tenho um semestre. Vai começar agora em setembro, vai terminar em maio. E não, o vídeo não tá faltando vídeo, porque eu tô jogando muito PlayStation 5. O PlayStation 5 tá difícil de comprar aqui, tá difícil em qualquer país, né? Mas aqui eu não sei, no Brasil deve ter também, mas aqui a gente tem um Twitter que fica de olho e fica postando toda a loja que recebe. Porém, o que vocês não sabem, meus amigos, é que na empresa que eu trabalho, são várias empresas, já falei isso, né, na verdade, vocês sabem. E uma delas, a maior de todas, ela é a distribuidora de eletrônico daqui da Irlanda. Então, eu tenho, teoricamente, acesso em primeira mão quando chega a PlayStation, porque antes de chegar na loja, a gente que vai distribuir pra loja. Não eu, no caso, mas a empresa lá, quem trabalha lá. E eu tenho acesso a essas pessoas. Então, o PlayStation veio de lá, no caso. Então, eu não sei quanto que tá custando na loja, né, mas eu posso aqui, ó, vou checar aqui pra você agora, um PlayStation 5, ó, ao vivo. No caso, quando você estiver assistindo, não, tá mais ao vivo, né? 549,99 euros. Tem 600 também, ó, dá pra você ver aí? Ah, vamos lá pra próxima, hein? Eu e minha esposa estamos pra chegar na Irlanda, e o canal de vocês me ajudou muito. Não só o canal, mas agradeço também toda a atenção e simpatia pelo Instagram, respondendo todas as nossas dúvidas. Quero mandar um agradecimento especial pra Ná, que talvez ela nem se lembre, não lembro mesmo, mas... Ano passado, ela fez uma call conosco de uma hora pra tirar várias dúvidas e não cobrou nada por isso. Vocês são muito humildes. Eu acho que eu lembro. Na verdade, eu acho que eu... Eu acho que eu tenho uma lembrança. Na verdade, eu acho que eu fiz duas calls ano passado com inscritos, assim. Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança, assim, de vocês. Acho que sim, hein, ó. Minha pergunta é sobre décimo terceiro. Existe décimo terceiro ou alguma bonificação aí na Irlanda? Então, é complicado. Teoricamente, não existe. Não tem décimo terceiro. Porém, varia de empresa pra empresa. É complicado essas coisas. Igual uma vez perguntaram sobre férias, férias pagas e tal. É muito difícil falar porque depende da empresa, depende do contrato que você faz com a empresa, entende? No caso, a minha empresa não tem décimo terceiro. Todas as que eu trabalhei nunca tiveram. Porém, nós temos bonificações. Sempre? Não. É quando eles estão de bom humor. Então, no ano passado, nós tivemos uma bonificação muito boa no final do ano. O que eles falaram? Ah, essa bonificação é devido à inflação. Teve muita inflação, né? Tudo muito caro. E o salário de vocês não teve aumento nesse ano. Então, nós vamos dar uma bonificação. Que, no caso, eu já posso até linkar com a pergunta anterior do Wesley lá sobre o PS5. Que o PS5 veio com parte dessa bonificação, no caso. Não que veio, né? Não foi todo mundo que... Eu escolhi. Eu quero esse PS5 aqui. E aí, a gente fez uma negociação ali. Né? Então, veio... Foi parte. Então, no caso, foi um presente da empresa. Eles me deram o PS5. Na verdade, foi a inflação. A inflação que me deu o PS5. Ah, então, depende da empresa, por exemplo. A minha empresa, na Páscoa, a gente ganha ovo de Páscoa. Não que você quer ovo de Páscoa. Eu sei que você quer dinheiro. Mas a minha empresa, no final do ano, deu dinheiro pro pessoal. Mas, no ano passado só. Esse ano, provavelmente... Não sei se vai dar. Quando eu trabalhava na Nursing Home com as velhinhas, não tinha bonificação. Mas, todo final de ano, aliás, todas as datas comemorativas, todas as velhinhas davam cartões e elas colocavam o dinheiro dentro. Então, chegar no final do ano, eu basicamente tinha um salário extra. De tanto cartãozinho com dinheiro. Além de chocolate, além de creme, além de presente de Natal. Então, eu tinha minha bonificação ali também, entende? Então, vai variar da empresa que você trabalha, né? Da cultura da empresa e do que tá no contrato. É isso. Depende. Tem mais perguntas? Tem. Mas eu acho que já foi tempo demais. Já foi 40 minutos de vídeo? Então, chega. Porque eu ainda tenho que editar. É isso, pessoal. Eu acho que vou voltar aos poucos. Eu preciso da ajuda de vocês. Deixem aí o like. Se você assistiu até o final, por favor, deixa um like. Porque, como eu fiquei quase um ano, né? Sei lá quantos meses fora. Você tá vendo que a minha cabeça não tá boa pra números, né? O YouTube não vai recomendar esse vídeo. O YouTube não vai, né? Nem avisar que esse vídeo chegou, né? Que saiu. Então, se você viu, achou esse vídeo, por um acaso, tá assistindo? Deixa o like. Deixa um comentário aqui, né? Pra ver se o YouTube recomenda pra outras pessoas também. Me ajude. E se você tiver alguma ideia de vídeo, eu vou tentar evitar fazer vídeo de resumão. Porque é muito longo. Eu não tenho tempo pra editar. Então, deixa aqui nos comentários ideias de vídeo. O que vocês querem ver aqui? Vídeo do quê? Né? Me ajude. Me ajude. Que assim eu ajudo vocês com vídeos. Olha só. Né? Uma grande corrente do bem. É isso. E tchau. Tchau. Tchau.